Fábio Rodrigues, com tanto obstáculo o Brasil não tem capacidade de criar uma marca, fabricar uma moto do zero com marca brasileira ou Brasil incapaz? E aí, Fábio, eu pergunto para você, se uma marca fosse criada no Brasil, você compraria? Porque eu vejo muitas pessoas falando disso, né? Eu acho que é inocência um comentário desse, mas não leve para o coração, não fique chateado. Mas é meio inocente esse seu comentário. Eu pergunto para você agora, se amanhã um cara, um brasileiro, tipo um gurgel da vida, dos anos, do século XXI, chegar e falar, agora lancei uma marca, o nome é BrasMotos. BrasMotos. Nós temos motos de 125, 300 cilindradas e 400 cilindradas, 700 cilindradas e temos essas motos aqui. Você compraria, Fábio? Aí você vai dizer, compraria? Mentira. Mentira. Primeiro, o investimento é alto. O Brasil não está fácil para investidores. Não está fácil para empreender no Brasil. E não é uma questão ideológica política, é uma questão econômica. Eu estou falando de um fato econômico. Várias décadas aí, uma década, praticamente uma década e meia de crise econômica. Não tem dinheiro rolando, não tem crédito rolando, a taxa de juros está lá em cima, na Azul Taquilario. Qual é o empresário que vai montar uma fábrica, criar a BrasMotos aqui, com um produto que eu garanto a você, não será 100% brasileiro. Vai ter peça chinesa, vai ter painel chinês, vai ter cilindro chinês, vai ser um design brasileiro, mas vai ter um monte de peça chinesa. É igual o Gurgel, cara. Você acha que o Gurgel ele fabricava, ele usinava as peças? Ele não usinava, pô. Era tudo Volkswagen, era um Frankenstein. Agora, o projeto de outras coisas era da cabecinha lá do Gurgel, que era um gênio. Mas é a mesma coisa. Então, não sejamos ingênuos de pensar assim, esse sentimento ufonista, ingênuo, de vamos ter uma marca de motos, o que impede? Impede que a gente não dê incentivo para engenheiros. Nós temos várias mentes saindo do Brasil e indo trabalhar fora, porque lá fora dá mais dinheiro, cientistas, engenheiros, mentes, mentes criativas, pessoas que podiam estar pensando em motos até, mas se picaram, está todo mundo indo embora. Por quê? Porque ganha pouco. Então, quem é que vai fabricar uma moto dessa? Eu garanto para você, se um empresário inventar uma BrasMotos, vai ser tudo com peça chinesa. Vai ter um design brasileiro, mas 100% da moto, sei não, 99% da moto vai ser chinesa. E aí você compra? Não, mas tem que ser usinada no Brasil. Tá bom, irmão. E aí? Quem é um empresário doido que vai montar uma fábrica, botar um rio de dinheiro para botar lá na zuta que baril, para montar uma moto, sendo que não tem garantia nenhuma que o povo vai comprar, porque o povo já é preconceituoso, cara. É um bando de gente que diz assim, não, eu compro. Mentira. Mentira. Você não vai comprar nada, rapaz. Você vai dizer, Ronda é Ronda. Eu não vou comprar essa BrasMotos porque ela tem um pistão chinês. Porque ela tem um painel chinês. Não é confiável. Então vamos fabricar o painel aqui no Brasil. Ai, ô, putz. Não temos nem tecnologia para isso. Tínhamos, né? A gente tinha uma... Eu acho que nem sei se voltou a operar. A gente tinha uma reserva de mercado aí em relação a fabricar microchip. Não tem mais. Não tem mais indústria aqui no Brasil. Gente, não tem mais. Não tem mais. Então não adianta a gente ficar imaginando, sonhando, tendo esse sonho ufanista que é muito ingênuo de que nós iríamos montar motos incríveis. Se a gente não sabe nem montar um foguete, bicho. Quantos anos que não tem mais a base de Alcântara operando? Sendo que a gente estava 10 anos atrás. 10. Estou falando de 10. A gente estava muito à frente da Índia. Somente 10. Eu estou falando de 10 anos atrás. A gente estava à frente da Índia em relação à tecnologia espacial, aeroespacial. Em 10 anos a gente perdeu o posto. A Índia botou uma sonda lá na Lua. Conseguiu botar lá uma sonda. Beleza que deu o BO depois. Mas não interessa. Os caras botaram. É simples assim. Então nós somos um país que não investe em tecnologia, que não investe em educação, que não investe em engenheiros, não investe em cientistas. Então sem isso, sem educação, não tem como fazer uma moto. Eu já falei isso há muito tempo atrás. Não tem como fazer uma moto brasileira. A não ser que seja uma moto brasileira com peças chinesas. Porque é o custo-benefício para poder se montar uma moto brasileira com peças chinesas. Tecnologia chinesa. Então não sejamos ingênuos. Tire isso da sua mente. Você entende? E ele diz aqui. Sei lá, tio. Tem capacidade de fazer avião, mas não consegue fazer moto. Vê lá quem é dono da Embraer. Você já olhou para ver quem é dono da Embraer também? Dá uma olhadinha lá para ver quem é dono da Embraer hoje. Entendeu? Vê lá. Tá bom? E a Embraer é um projeto já de muito... É lá de trás, amiguinho. A gente está falando de uma suposta marca que vai abrir agora. Os tempos são outros, entendeu, amiguinho? Mas eu entendo que você está na sua ingenuidade aí, ufanista. Não leva para o coração, mas acorda para a vida, amiguinho. Acorda para a vida que o buraco é mais embaixo. Sabe quanto é que ganha um engenheiro hoje aqui no Brasil para trabalhar com um projeto desse e fosse trabalhar? Já imaginou? É melhor para um caboclo desse sair do Brasil e morar na Alemanha. Trabalhar lá na Alemanha, que ele tem mais na Alemanha e em outros países. E levar todo o conhecimento daqui do Brasil para outro lugar. Ou para ele até trabalhar lá para aprender. Mas ele não volta para cá, porque ele não ganha bem. Mas é isso. Continua acreditando, viu, amiguinho? Vai lá. Continua. O brasileiro... Ele não desiste nunca. Fum, 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 Zoom. Fum, 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 fum,青. Fumentor Organiza só se pulverá Fum, fum, fumentor Organiza só se pulverá Fum, fumentor Fum, fumentor É que é fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fumentor 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 FU 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 MENTOL